O que você acha que você está vindo para minha casa? Você acha que é tão fácil me levar? Ele vai explodir a própria casa, cara. Chet, é o Cabret? Temos que chegar perto, vamos! Onde é esse cara? É ele! Boss Battle! Putz! Ai, ai, ai! Esse cara é bom de mira, Pedro! Pelé? Eu não sou não, isso complica! Nossa, o cara lá de cima está levando dano, mas não morre! Matei! Nossa, obrigado, obrigado! Vou avançar, hein, vou avançar! Vai carregar! Eu vou no cara de cima! Beleza, vou no cara de baixo então! Meu Deus, eu vou morrer! Surgiu mais cara! Tô pensando que é forte, você dá o tiro na frente e pega, não fica possível! É, aham! Só falta o Cabret, a gente pega agora! Me espera! Vem aqui! Nossa, ele tirou minha arma! Vem, Pedro! Ai! Ele vai atirar! Nossa! Tuf! Tomou, tomou! Exato! Tchau, tchau, Biel! Boa noite, fica bem! Vai lá, Biel! Putz! É, Cabret! É, filho! Se for pra eu matar, filho, eu vou matar com essa pistola dele! Aqui você vai! E aí? Confronta! Vai, vai você, vai! A gente foi do meu jeito num paraquedas! Ah! Passa essa arma pra cá! Não, tá comigo! Tá safe! É uma Desert Eagle! 3d6 de dano, né, meu? 3d6 de dano! Ai! Bati o joelho! Uff! Você realmente pensou que ele poderia sair? Você? Beleza! Você me pegou! Por que você fez isso? Leo! Beleza! Calma! Eu confio em você, você p... Por que você fez isso? Por que você fez isso? Ok, olha. Eu ainda tenho isso. Isso é o que você está aqui, certo? O diamante. É tudo o seu. É tudo o seu. É em um seguro. É lá. Você pode levar. Perda. Ok. Será, Pedro? É, Cabret? É, Cabret. Ele vai abrir uma bomba. É, Cabret. É, Cabret. Aí vai acabar o jogo. Mas eu vi cena de moto. É verdade. Como é esse aqui é o final? Se eu vi cena de moto do trailer? Hum, análise. Tem uma arma aí dentro, Pedro! Tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Ele vai pegar a arma. O que é isso? Nossa, já era. Deixa ele ir. Põe a arma lá. Mano. Ah, eu tenho desvantagem se eu der um tiro. Pera aí, eu tenho que me empurrar aqui. Pera aí. Não vai acontecer. Vai, 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 vai. Empurra. No pescoço. Logo no pescocinho. Desculpa, Cabret. Nossa. Desculpa, Cabret. Fuzelo. Estragou o velório, que pena. Eu errei quase todos os tiros. Nasce aí, filho. F. Mergulhar numa piscina de sangue? Não, apói isso se quiser. Bom, ganhou uma deserta igual do lado, né? F***. Mais meninos estão vindo. Nós temos que ir. Vamos lá. Olha a moto aí. Olha ela aqui. Foi só falar nela? F***. A Juliette. Leo! A vencedora do BBB? Que? Mia! Eu quero pilotar. Se não pilotar, eu vou ficar estressado com os filhos. F***. 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 Asterisco. Deu ruim. F***. 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 F****. Som Cinza. F***. F***. Eu não vou bater nada! Meu Deus, eu vou morrer! Pedro! Nossa! É só não ficar na reta deles! Sai da rua do carro, cara! Vai para as trilhas! Tô te seguindo, tô te seguindo! Eu vou por baixo! Eu vou por baixo! Nossa senhora! O que? O que? O que? Meu Deus amado! O carro agora tá aqui em mim! Tá na cola! Segura! Bora, gente! Eu bati! Eu morri, eu morri! Não! Ua! Ô, louco! Caraca! O carro capotou! Os dois capotaram! Nossa, vai ficar um pouquinho! Vai! Calma! 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 Não, ainda dá! Relaxa! Meu Deus! Nossa, eu tô num manguezal! Nossa senhora, desculpa a Mata Atlântica! Velocidade Furiosa 57, isso! É isso mesmo! Não é gravação. Eu vou morrer. Oh, que desculpa! Nossa, que desculpa! Todo lugar que eu caio tem uma trilha, né? Não é acreditar. Nossa, aí parece até premeditar. O que é? Mano! Oh, que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Que desculpa! Isso não parece bem! Oh, que desculpa! Oh, que desculpa! Eu estou com medo! Ai, meu Deus! Socorro, pleno! Vamos, vamos, vamos! O plano deve estar naquela trilha! Tem como empinar? Aqui é? Não, não é. Você quer empinar! O que é? O que é? O que é que está indo a fazer? Quem é que está indo a fazer? Quem é que está indo a fazer? Oh, p***! Aqui vem outro! Eu posso ver o plano! Espera, p***. Meu Deus mais! Eu posso alcançar e thirda! Na imperacia, cura! Outrocil, Communist! Vem, vai, vai! Meu Deus! Eu vou pular! Pode subir! Agora é você, Pedro! Vem! Segura a mão! Em Marketing livre, metade a cena de bobatas exclusivamente. É o Robsy Shaw. Você está bem? Sim, estou bem. Ei, Emily. Um grande voo. Vocês são loucos! Vincent, você vai ter que pagar me triplo por isso. Entendi. Vincent. Você não vai ouvir eu falar isso muito. Mas obrigado. Você também, Leo. Aí vem um que lança mísseis e... Você sabe o que? Eu acho que vou escrever essa letra para a Carol. É uma ótima ideia. Ei, Emily. Você tem uma pen e papel? Espera, agora? Por que não? É uma longa caminho para casa. Você tem alguma coisa melhor para fazer? Não realmente. Deixa eu escrever um RPG aqui. Isso, pô. Escrevi. Eu já fui, eu já voltei. Eu já também remédio para a rinite, já saí. É que eu preciso de um tempo para descansar. Finalizando aqui, eu acho melhor eu parar a live por hoje. É, é banhando, dormindo. É, é banhando. É banhando, dormindo. Atenção passageiros do voo 477. Acordar. É, eu estou bem. Muito bem, Emily. Leo, o que? É... É... Eu vou me montar aqui, rapidão. Ah, vontade. Hum, sabia. Lucas, a polícia. A Vivian. Oh, Jesus. Caio, eu falei para você que era... Ai, Caio. Na verdade... Meu Deus. Foi ele que fez tudo. Foi o Pedro. Entra para dentro do... Foi ela que ligou. Foi ela. Ainda bem que você vai ter que pagar para ela, então tá safe. Não vou pagar nada, não. Aquele churro estava... Olha o Caio. Delegado Gaio. 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 Isso é polícia. Guarda, eu não sou vagabundo. Eu não sou... Aí ele fala, mataram ele? Muito bem, agente, Leo. Ah, o diamante estava com você. Logo você é preso. Eu menti, Pedro. Desculpa. Desculpa, Leo. Pedro. Você tá preso. Desculpa, Pedro.